Mais um Fica a Dica Santa Saia começando e hoje eu vou falar de promoção. Você sabe aproveitar bem uma promoção? Ou você chega lá e acaba não comprando nada porque se perde ou pior, gasta mais do que podia. Então presta atenção aí que eu tenho 5 dicas pra você aproveitar bem uma promoção. Minha primeira dica é não tenha medo de fuçar, gente. Gente, ó, vasculha, procura, porque às vezes aquela peça é incrível, tá super escondida. Então, ó, procura muito pra você aproveitar bem a promoção. Consumo consciente também deve ser usado em promoção. Faz uma programaçãozinha aí, ó. Você sabe que você tem uma festa daqui a 6 meses? Já se antecipe e compra o vestido com 50% a 70% de desconto. Seguindo nessa linha de consumo consciente, procure comprar peças atemporais. O que são peças atemporais? São peças que há 10 anos atrás estavam na moda, que hoje estão na moda e que daqui a 10 anos provavelmente vão estar na moda ainda. Por exemplo, camisas, calças sociais. Aqui na promoção da Santa Saia, por exemplo, a gente tem camisas com 50% de desconto. Então são peças que você vai usar pra sair, pro trabalho, por muitos anos. Com certeza você vai economizar e tem uma peça coringa no seu guarda-roupa. Essa época do ano, muitas lojas também estão com promoção de eletrônicos, principalmente online. Gente, fiquem atentos porque infelizmente ainda tem gente que faz a metade do dobro na promoção. Uma forma de você conseguir conferir se você tá pagando realmente um preço de promoção, principalmente se você vai comprar online, é checar o preço em sites como Buscapé e Zoom. Se você entrar lá no produto, vai ter um lugar que você olha o ranking do preço durante o ano. Então será que aquela TV, ela tá mil reais porque é um preço bom? Aí você vai conseguir ver lá. Não, essa TV sempre esteve por mil reais, ou ela já esteve por mil e quinhentos, por oitocentos. Você consegue aí dar uma boa comparada. Sempre compare, gente. Pesquise bastante antes de comprar, principalmente essas coisas mais caras aí. E a minha última dica é, não exagere. Procure estabelecer aí um valor limite que você vai gastar durante a promoção, pra você depois também não ficar com peça sobrando no guarda-roupa, aquela peça que você pagou super baratinho, mas que nunca vai usar, né? Então essas foram as nossas dicas pra você aproveitar bem as promoções de começo de ano. Eu espero vocês aqui na promoção da Santa Saia. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho